Olá, bom dia! Tudo bem? Eu sou o professor Léo Black, esse aqui é o meu aluno Oba Dove, ok? Vamos hoje passar algumas localizações do Black Music, ok? Que os americanos muito usam, né? Os clichês de blues, as quatro funções do blues, ok? Vamos trabalhar em cima das pentatônicas com as blue notes, ok? Vamos trabalhar aqui, ó, esse clichê. Em cima dessas notas, você vai falar assim, ó. E, u, hu, u, tá? A primeira ligera vai ser assim. Então eu vou fazer uma demonstração, aí depois você faz junto comigo, ok? Vamos lá? Então. E, u em, u, 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 u. Novamente, 3, 4 Agora você vai fazer o seguinte Você vai trabalhar essas mesmas novas Só que você vai atingir uma oitava acima do Dó Você vai fazer assim Lá em cima, ok? Vamos lá 3, 4 Isso É fundamental Você está utilizando sempre o diafragma Que é questão de fisiologismo para um cantor Usar a respiração diafragmática, ok? Então você vai sempre estar respirando O seu diafragma vai encher E é com esse ar que você vai emitir as novas Trabalhando as novas mais limpas possíveis, ok? Então esse clichê Ele é importante para utilizar no meio das músicas também A gente poderia até fazer esse clichê novamente Só que trabalhando uma escala de 100 Um exemplo Vamos lá, vamos tentar Então vai ser assim Então essa é a escala de blues Deixa eu te apresentar a escala de blues Escala de blues É isso que a gente vai fazer Mas vamos descer, ok? Então vamos lá 3, 4 Segura aí a peteca Vamos apoiar a defragma, tá? Tenta aí também usar a parte da respiração intercostal, tá? Lembrando que essa parte da musculatura Não pode tensionar, cara De jeito nenhum Nem a parte daqui do queixo não pode De jeito nenhum estar tensionando, ok? Tem que deixar livre essa região Então, ó Não Agora é isso Ó Três, quatro Você completa Porque aqui É a nota, né? Que você vai Então você descer também, né? Então, ó Então você traz a parte da máscara, tá? Ou seja A máscara Eu sempre fiz nas minhas aulas Sempre repito O que é o quê? A função da máscara é o quê? Projeção do som A função dela Então essa região É responsável pelos médios agudos Aqui temos nossas caixinhas de som Ok? Nosso ressonador de baixo E o ressonador de cima Onde a gente trabalha a altura do som Eu costumo dizer que a gente Começa a cantar por aqui Tem a parte do fundo Que eu sempre falo Que é arredondamento E a parte da ressonância alta Que é a elasticidade do som Então O que a gente está trabalhando aqui? Uma oitava acima E descendo a escala de plus Que seria Olha, olha a nota que você deve Frisar de traumatismo Tem que afinar ela Deixar bem redonda Então Isso, tá? Então você poderia estar trabalhando Então, juntando tudo E o U Trabalhando o quê? Uma oitava acima Trabalhando a parte de elasticidade do som E descendo a escala de plus Dá para trabalhar as duas regiões Se você fizer aqui Só que vai ter que fazer uma ligação Não pode ser tão assim É no metro, metro Isso E você faz a parte aguda Tá? Você trabalha a parte aguda E vai para a região Normal que você sempre canta Na sua região habitual de se cantar Ok? Então vamos trabalhar aqui Mais um pouquinho de clichês E o O O O O O O O Então se trabalha um pouquinho mais Para trabalhar a voz de peito Tá? I-O 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 também. Como é que faz isso? Você treinando, localizando, sempre atentando-se à alimentação, comendo maçã também, para limpar as secreções que acumula na região da garganta, das cordas vocais e ainda desobrigado. Então, você tem que eliminar isso para você projetar cada vez mais as notas com mais limpeza, com clareza dos sons. E também trabalhando o que? A úmula, que situa-se aqui na parte da região do nosso pescoço. Se você abrir a boca em frente ao espelho, você vai ver lá dentro o palato mole. E aí, quando você pulseja, esse palato mole vai um pouquinho para trás, fazendo com que o ar saia com mais limpeza de sonho. Então, é isso. Palato duro, céu da boca. Palato mole, a úmula, essa região. Então, para cantar, tem que atentar na mecânica da respiração, primeiramente, e trabalhar as localizações a tentando seguir a percepção musical, que é muito importante aqui na ação. Ok? Então, é isso aí, Ludo. Tá? Tamo junto? Legal? Isso aqui é o cara, hein? Cara, valeu lá na cantar música. Cantar no Brasil. Cantar no Brasil. Tamo junto. Vamos lá.